Oh, meu Deus, coisa linda, olha o jeito. Todo, todo, né? No meio. Onde você tava, que você veio correndo? Tava vendo a vaca? E onde? Ajuda perdeu a bota, né? Ajuda perdeu as botas. Olha! Olha, olha que perfeita. Nossa. Que bonita. Né, Spike? Gurizinho, correndo na chuva. Esse gosta de correr na chuva. Gosto de chuva na correria. Na chuva. Pula, pula. Pula. A gente não acha mais uma grande. Uma grandona. Pula, nenhuma pra trás. Bastante pequenas. Só uma? Grandona? Eita! Vai dar essa? Olha. Ai, tamanho. Grandona. Uhul. Deixa ela aqui, ó. Essa outra aqui. Essa outra aqui. A cratera aqui, hein? Nossa. Ela está afundando. Agora é nós caímos ali dentro. Vai cair no buraco, Spike. Está ventando. Não sei como vai estar o áudio. Eita. Eita. Está mole. Não cai. Na cratera. Lodo verde Lodo amarelo, lodo verde Ai que bonita, essa aqui é lodolita Gente, olha Olha, o lodinho Lodo de lita Vamos ver perto Ela tem inclusão verde Lisgal Achou, gurizinho? O que você está achando? Parece um porquinho do mato Cheio de barro O que você está procurando aí? Limpinha, né? Nossa Essa tem bastante coisa dentro Olha Cheio de inclusões Olha Olha essa daqui Essa daqui eu quero Essa eu quero Vamos menino, vamos Chique demais Melhor Lavou Ficou bonita Limpinha Coisa mais linda Perfeita Perfeita Ui Olha Vamos entrar onde a enxurrada levou mais Ó Com certeza tem mais Enxurrada levou Enxurrada levou Saiu na lagoa Saiu na lagoa De barro de lama Olha Olha que doido Uai Spike Deu doideira? Acho que deu doideira Nesse guri Não está com calor Está até garoando Deu doideira mesmo Acho Não sei não Olha Meu Deus Que doideira é essa menino? Não está bem água O que é isso Spike? Olha E ele atropela a gente Se deixar Meu Deus Que linda é essa? A gente está fazendo Está procurando bicho? Olha Ele só Foi embora para a rua doideira Olha que está ousado Que está ousado Lá vem ele Que nem uma bala Está direto Nossa Caiu dentro da água Morreu Ó Ó Morreu de novo Ai ai Olha a figura Está comendo mato Spike? Virou cavalo? Virou vaca? Mal jeito Trenzinho Chega, né? Cansou? Esse aqui é berilo, né? Diferente Acho que é berilo Diferente dos quartzos Esse pai que veio Dar uma doideira Dando show aí, né? Para o pessoal te ver Agora deu doideira De pular em mim Lindo Isso daí Sai Baixou Baixou Vamos lavar Vamos lavar Na onde? Translicida Translúcida Cadê? Vamos lá lavar ela Oh doidinho Doidinho Varrido Tira esse mato daqui Com o mato Parece um cavalinho Nó Cadê? Olha Eita lá pro céu Olha Que enorme Gente Tamanho Olha Bonita Bonita Na bolona Tava aqui O buraco dela Tava aqui Chega Chega Lá no comecinho Era aqui O que você falou Se tinha mais? O que seria isso aqui? Esse tá bem escuro, né? É Pesado? Não é É Guarda Gordo Isso é bonito, hein? Agora tem que saber O que é isso aqui Aqui dentro dela Aí Uma grandona Ó Aquela ali Olha que legal Essa tem uma neve Ali dentro Um gelo Legal, né? Guarda essa Olha essa aqui também Com Inclusões Hoje foi dia de achar pedras Com inclusões, ó Lodolita Lodolita Aquela lá Eu não sei não Aquela branca Essa daqui com gelo Essa é um gelo Já, ó Que não derrete Olha Esse aqui pode ser berilo Ó Clivagem, ó Ó, 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 ó Tá chovando Chuva Chuva, chuva Bora, Spike Vem Vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Já entrou Piu, 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 piu Tchau 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 Tchau